O que eu ia perguntar é que muitos investidores, eles não sabem o que avaliar para escolher um fundo imobiliário. Quais são os principais indicadores que você, Ricardo, poderia citar para que eles avaliem? Eu acho muito boa essa pergunta e eu acho que até emendando com o que o André falou, muita gente me pergunta esse ponto, como que eu sei se o fundo imobiliário de papel é high yield ou se ele é high grade, ou seja, se ele é mais arriscado ou ele é mais seguro? Isso é muito importante, o investidor tem que saber no que ele está investindo. Então se ele olhar lá o dividend yield e está pagando 18% ao ano, será que ele é mais arriscado ou não? Por aí só você já consegue ter um indício que provavelmente ele é mais arriscado. Então pelo próprio dividend yield já é um indício de que o que tem dentro daquele fundo tem mais risco. Então um outro jeito que eu também uso, que é simplista mas é rápido de identificar se um fundo imobiliário de papel ele é mais arriscado ou não, é quando você entra no relatório gerencial, você lê, tem uma lista de todos os CRIs que fazem parte daquele fundo. Então vai ter fundo imobiliário que tem 100 CRIs lá dentro, vai ter fundo imobiliário que tem 30. Dá uma olhada naquela lista e vê quanto ele está pagando. Então provavelmente ele vai pagar alguma coisa assim, CDI mais um valor prefixado ou IPCA mais um valor prefixado, que é esse emissor ele está captando o recurso então ele tem que prometer esse pagamento. Praticamente uma renda fixa. Quando esse valor ele está extremamente alto, ele é mais arriscado. Por quê? Porque aquela instituição que está pegando dinheiro não tem tanto nome assim no mercado então ele precisa prometer um retorno maior. Quanto que é? Por exemplo, se a gente pensar, a gente sempre usa como comparação os ativos mais seguros da economia. Tesouro direto, por exemplo. Se a gente tem um tesouro IPCA pagando IPCA mais 6 e a gente olhar dentro de um fundo imobiliário e tiver lá o CRI pagando IPCA mais 10 que é muito superior do que um tesouro IPCA, por exemplo, um tesouro direto ele é mais arriscado. Porque se a média do mercado consegue dinheiro com IPCA mais 6 quem tem muito nome vai pagar mais ou menos isso. Se está 8, 9, 10, 11, 12% vai ficando mais arriscado. Então é uma maneira simplista e rápida de qualquer investidor olhar lá dentro do relatório gerencial e ver mais ou menos quanto que está a média do pagamento prometido por cada CRI. Se estiver muito alto, tem mais risco de crédito, risco de default, de não pagar. É isso. Eu acho que olhando esses pontos já consegue ser um caminho muito bom para saber se um fundo é arriscado ou não. Eu acho que olhando esse ponto já tem mais risco de crédito, risco de crédito. Eu acho que olhando esse ponto já tem mais risco de crédito, risco de crédito, risco de crédito.